Oi gente, tudo bem? Bom, eu tentei de tudo pra não fazer parte 2 nesse vídeo, tenham certeza, eu tentei de tudo pra fazer parte 2 Só que ele ficou muito longo no primeiro E aí sim, vamos ter uma parte 2 que é essa daqui que você tá assistindo Eu espero que vocês tenham gostado, beijo As flowers Tem muitas flowers, muitas E é bem bonitinho Agora aqui na recepção mesmo é o café Tentando meu cabezinho da manhã Olha gente, que vipezinhos Aqui ó, pelo que dá pra ver, eles estão construindo outros chalazinhos vibes E é bem fofinho gente, é bem vibesinho Real mesmo, tem vibes Vibes real Bem vibes real Eu tô falando muito vibes, galerinha Mas é bem tipo, uma coisinha assim Tipo, bem gostosinho de ficar Estamos aqui agora Vamos desvendar, estamos no bosque Porque o seu lobo não veio ainda Brinques Acho que ali em cima é a piscina A gente tá dando uma olhada em tudo um pouquinho Nossa, olha que vibes Essa daqui deve ser mó vibes É que tem várias Como é o nome do negócio? Vários chalets É, foi isso que eu acabei de falar Tem muitos, muitos E é muito lindo Eu acho que acabou o bosque Eu acho que é só até aqui E a Arlie tem outra casa Mas não é daqui, eu acredito O bosque é até aqui Aí você põe lenha E fica na fogueira Que incrível, tá feliz? Olha as flores E as flores são muito bonitas Gente, acho que é a coisa que mais me Me atraiu Não põe as flores Porque é bem Bem bonito assim, sabe? Olha a casa de cima Esse daqui É outra Outro chale Aí tem esse daqui Esse que a gente acabou de ver Chale de chalé Aí aqui é a parte que tem mais sol Eu acho que a nossa chalé É a que pega mais sol Eu acho Porque as outras Nem parece que tem todo Mas a nossa Meu Deus Pega muito Olha, mais flowers Mais flores Olha, gente Tem uma piscininha Aqui Mas é vibe assim, né? Entrou, congelou Entrou, saiu pedra de gelo Olha, vocês veem É uma montanha Literal, galera É uma montanha Se você cair daqui Você sai rolando Olha que vibezinha Só que é muito gelado Só aqui De sentir essa água Eu já tô com frio Eu juro De estar perto da água Olha isso Parece ser bem fundinha Mas é vibes Olha que legal Cadeirinha Recepção E o preço é bem Bem com Bem bonitinho o preço Eu ia falar Olha, mais uma casinha Bem bonitinho os chalézinhos Que tem aqui Bem vibes Tem um banheirinho ali atrás É isso, gente Bem fofinho Mas agora nós vai passear Nós vai porque nós volta É sobre É sobre, galera Vamos aproveitar O nosso bate e volta Em, como é o nome daqui Em Santo Antuino Del Pinhal Nossa, olha que vibe Olha aquela casita Ui, desculpa, meu bem É sobre, meu bem É sobre, meu bem Bom gente, agora a gente vai embora Nossa, olha Que lindos Agora a gente vai embora Eu me maquiei Do hotel Mas a gente vai Do hotel Da pousada Agora a gente vai passear muito E tal Vou mostrar o nosso look Pra vocês Deixa eu mostrar o seu Preto, preto, preto Preto, preto All black E a minha blusa rosa No final Agora mostra o meu Vai, mostra o meu Preto, preto, preto E o tênis quase rosa Que não tá rosa A sobrinha Estamos aqui em um parque Como é o nome desse parque? Não é Nem eu Olha que vibe Deve ter muitas Deve ter muitas flowers Estamos subindo E eu tô quase morrendo Porque aqui, gente É tudo montanha Que da hora E eu sou E eu sou muito sedentária Olha, gente Tartaruguinhas marinhas Que fofas Olha que vibezinhas Nossa, imagina almoçar aqui Que vibe Olha, vendo as montanhas Que chique Como vocês viram A gente saiu, né Da pousada O nome da pousada É Pássaro de Fogo Pra quem quiser Pesar aí no Google Onde a gente tá mesmo? Não O nome da cidade Em Santo Antônio do Pinhal Gente Que eu esqueci E agora a gente tá no parque Jardim dos Pinhais É isso, gente Tem muita coisa Vives, bonitinhas Vou mostrar pra vocês Estão andando Flowers Aqui Eu não sei o que que é aqui Mas em alguma coça Jardim montanhense Agora vamos Reúne a flora nativa Uau Sai do água ali Sai daí De perto da água, guri Olha o que vai Os galetas Jardim Olha as borboletas Gente Olha que legal Tem muita borboleta Eu tenho medo de borboletas Mas é a vida, né Elas são lindas Jardim sensitivo Sentidos do corpo humano O tato através de texturas Eu tô achando muito legal Porque tem muitas borboletinhas Aqui tipo Tem cheiros Essas coisas Olha a mangueirinha Bom Olha que vibes Galerinha Florzinhas Eu acho que ali Poderia ir também, né Tem tipo um laguinho Para os peixes Olha as flores Que coisa rica Natureza Olha 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 gente O laguinho Não dá para ver se tem peixe Tem pato Tem pato Eu tenho medo Tô Acho que aqui é um jardim japonês Olha o patinho, gente Amor, fica perto de mim Olha gente Jardim japonês Ponte Olha as galinhas Olha, acho que tem Deve até Ter um pavão Outra ponte Que da hora Faz o seguinte Não põe ele na água Não põe ele na água Não põe ele na água Gente, é só isso Olha gente Aqui é o jardim japonês E aquela água vai cair em nós Olha que legal Nossa, foi quase Jardim japonês Esse aqui é o japonês real agora Laguinho Flowers Capim Capim Ponte 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 Aqui Tem mais para subir por aqui Ó gente Aqui é um jardinzinho Né Com flowers É isso Agora é o mirante Monte verde Jardim italiano Olha gente Que vibes É só a água Que tá A piscina A piscina tá bem verde Olha gente Ó os cactos Ó os cactos Aqui deve ser o jardim das bolhas Pensei que fosse o desértico Eu também Esse é o das bolhas Ah não Aqui é o deserto Ah Jardim desértico Jardim de las bolhas Olha isso Olha isso Que incrível Olha as bolhinhas É água meu bem Faz aí de novo Vamos gravar no câmera Ainda estamos aqui No jardim das bolhas Ó Mas aí Tem um jardim diferenciado Aqui ó Eu acho que esse daqui É o jardim Tá escrito ali ó Jardim Canadense Canadense Esse daqui ó Ó as boletinhas Gente É muito lindo Tira uma foto Da Pronto Olha gente A pontilhinha Que a gente fez Bem rápido Bem rápido E isso faz uma árvore Não é? Ela fez Uma paraca Ela fez Uma paraca Ela fez Uma paraca Eita 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 aqui é a parte da tem um nome né a serra da mantequinha ele o pira eu para de cavalgar galopeira o meu deus dá uma pose aí pra gente olha que legal aqui eles fizeram como é nome é sério argentinosauros que fala é da família é uma família tem o arco inimigo de milhões entendeu esse bicho aqui no jurás que word 3 eles acabaram com tudo não sei se vocês assistiram ó isso aqui é tão fácil que eles penduraram ele com um negócio de aço acho que para não voar né porque vocês viram no filme mas quando esse bicho voa um monte de bicho daquele a gabi espirrando para espirrar desde que a gente chegou aqui acho que ela quer ir embora é sobre entendeu olha ali não gostou do pterossal também não gosto não deixa aí nos comentários se vocês assistiram o filme viu que essa desgraça fez olha o lagartão como é o nome daquele amor aquele é igual esse só que aquele boleto oh meu deus hoje a gente outros fósseis bom galera estamos no túnel dos namorados estamos no túnel dos namorados olha vamos entrar e ver como é que é meu deus é um túnel gente de de flor para amor flores ó gente bom aqui é o túnel dos namorados não vou mentir esperava mais esperava ser um túnel de flores sei lá algo relacionado é bem escondido mesmo tanto que eu fiquei pensando gente cadê cadê esse lugar o atirador de água de elite tipo um túnelzinho assim de flores bom gente a gente tá indo embora agora né do jardim dos pinhais e fica localizado em santo antônio do pinhal né e para quem quiser vir aqui nesse parque que a gente veio o ingresso é 42 reais é 44 reais e é isso é bem legalzinho vai vizinhos é sobre é 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 Tchau, tchau.